Ih, minha filha, tem meteoro, é apocalíptico também Calma aí, eu acho que vai ter negócio, eu acho que vai ter negócio Pera aí, pera aí Oi, e é uma cebola? Opa! Que isso? Eita porra! Caralho! Ai, é uma espada de porra! Porra! E aí, eu não sei o que que eu tenho que fazer Nem eu, o que que eu tenho que fazer? Ó, vocês vão ter que pegar, ó, aqui ó, lá em cima aparece o prato que vocês tem que fazer Quem que é o da direita? A Paula O da direita vai pegar o ingrediente e a Larissinha vai fazendo Ó, você tem que pegar um alface e um tomate Ó, vai lá pegar o alface lá, Larissa Ah tá Isso, agora leva lá Não, pega Ah, mas como é que eu pego? Pegou, agora arrasta até lá, isso, agora corta ele aí Corta Corta, moço Aperta outro botão Eu não sei control Não sei o que é Calma aí Eu acho que é um lá, um cá Solta É control que corta Ah tá Beleza, aí você pega o... Põe aqui ó, Larissa, no prato Isso, vai lá cortar suas Ah tá, deixa eu cortar Isso, corta aí Não, já corta o tomate Tá, isso Contro Não, só apertar uma vez Ah tá Isso, agora pega aí Isso, agora leva lá Ai, eu vou ter que pegar né Ai, tem que soltar essa merda Isso, pega lá o alface Isso, vai levar lá Ai, eu adoro Só pra, só pra lembrar Tem tempo Aí, a Paula leva lá pra servir Eeeeee Não, você só... Dois pontos, tá bom De novo, de novo O alface e o tomate Vai pra cá, aqui o alface pra nós Mas cadê? Aqui, pega aqui, nós Nós aqui, filha Aê Pega o tomate, isso Ai caralho Porra Vai Vai, Larissa Vai, vai Pega o prato, pega o prato Ai não, coisou inteiro Isso Não, tem que ser um melhor do que eu pensava Ó Já tem mais prato Ai, meu deus Já vai pegando mais Ai, o tomate é o alichão Não pode Vai Ó Já tem mais lá Pega mais alface Vai, vai pegando alface Isso Mais um alface Será que dá pra cortar aqui tudo junto? Não, não Depois no prato Claro, e faz o prato Ai, eu tenho que fazer muito mais coisa que a Paula Pega mais um tomate e um alface Aí, vai levar, Paula Vai levar, Paula Vai levar, vai levar Vai, Paula Vai, Paula Pressão, Masterchef, bora É na boca dele Isso, vai Um tomate Mais um tomate Mais uma cenoura Uma alface, será que correto? Uma cenoura Eu preciso de um prato Calma que eu tô levando, Lari Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Aí, ele quer um alface Põe alface aí, põe alface Põe alface Leva alface lá É só alface? Só alface Vai rápido, rápido Corta um alface Já dei Corta um alface Isso Porque tem ordem Dependendo da ordem ele vai ficando podre mais rápido Ai, carai Pula, leva o prato Vai, Lari 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 Pega o prato Vai, Lari Pega o prato Vai, Lari Vai, Lari Vai, Lari Pega o alface Tem mais um alface e tomate Não Rony Você deu errado Era tomate e alface Ai, ele ficou braço E agora? Perdeu Não tá satisfeito. Eu falei que era o nosso tomate. Esse gente, esse gente. Mas você sempre falou, pega, pega, pega aí o gente. Não, eu falei, pega que era pro próximo. E agora? Também não tem. Amiga, eu ainda te amo. Eu também. Vai, vai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que despregar. Três cebolas, três cebolas. Corta três cebolas. Mas é onde que eu tenho que cortar? Ah, lá do outro lado, lá. Puts, grila. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Não vai cortando, vai. Aqui, Paula. É você que vai lá cortando. Não, deixa a Paula entregue e você corta, Lari. É mais fácil. Então tá, Paula. Então vai. Vai lá, corta, Lari. Vai lá cortar. Pega três cebolas, pega mais uma. Já vai entregando a cebola pra ela. Ai, caralho. Não, vai. Não tem problema, não. Pera, mas cadê o prato? Pensa a Santa Paula. Não, pode deixar aí. É na panela agora. Eu põe as três cebolas na panela. Isso, eu põe as três na panela, vai. Tô esperando, vai. Pera, tá cortando. Peguei, peguei, freguei. Mais um, isso. Vai, mais uma. Aqui, tem que ser aqui. E tem tempo, tá? Tá, eu tô tentando. Não, tempo pra não queimar também a cebola. Ai, minha irmã, você tá queimando. Aí, vai, 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 vai. Não, não vai queimar não, relaxa. Aí, cara. Calma aí, vai ficar pronto. E agora? Calma, vai ficar pronto. Vamos ficar no verdinho. Aí eu levo lá naquela esteira? Não, aí é o prato. Pega o prato lá embaixo, Lari. Aqui? Lá embaixo. Lá embaixo onde? Aqui é o prato aqui, ó. Tá pronto? Ixi, eu tirei do fogo antes. Isso, deixa ali. Isso. Pega, põe no prato. Isso, põe na esteira, põe na esteira. Isso. Beleza, mais três, vai. Mais três, um, beleza. Tô aqui. Lando aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem que lavar lá. Ah, vai tomar no rabo. Eu já tenho que fazer isso, tá bom. Tem que lavar o prato. Eu lavo, Lari. Pera, eu vou lavar. Onde que tá o prato? Tá lá, aqui, ó. Não, tem problema, vai cortando aí, vai cortando aí. Vai cortando que eu vou lavar. Cortando e tá, deixa aí. Isso, boa. Ah, menina, tá melhor que eu imaginava. Deixa aqui o prato, né? Deixa o prato aí, deixa o prato aí. Vai, vai, põe lá. Pega e enfia. Vai, pega mais um. Isso. Ah, eu gostei desse. Tem mais três, já vai deixando mais três. Lari, eu tô aqui, pega, dá pra mim. Ih, minha filha, vai me dar mais cebola aí. Vai, mais três, mais três. Nossa, pera. Nossa, mais cebola. Mais nove. Não, mais três, um já tá pronto. Falta mais seis. Ah, sabe o que é o problema? Mais três, mais três. Não. Calma. Eu vou pôr no prato. Isso. Vai, Paula, tá boa dessa porra, velho. Vai, Paula, entrega o prato. Caramba. Isso, isso, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou fazer a sua. Caramba, vocês tão boas, velho. Aí, Paula. Adorei. Isso, boa. Eu vou lavar a louça. Vai, Lari, lava lá que eu tô fazendo. Aí, lá. Lá em cima. Isso. Contra. Vai pegando mais três. Vai, como é que eu faço pra pôr com a louça? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa de cortar. Contra. E essa aqui? Aperta contra. Ah, tá. Ai, ficou pronto. Não, tira essa daí. Ai, caralho. O prato, vou em poroto aqui. Vai, Lari, vai, Lari. Vai. Vai, Lari. Vai, Lari. Pra cima, fala pra cima. Vai, Lari. Lava lá, Paula. Ela não sabe lavar. Eu entrego os pratos. Vai, lava lá que ela não sabe. Olha lá, Larissa. Lava o prato, amiga. Pera, agora eu tô curtando a cebola. Vai, já vai pôr no cebola lá. Eu sei. Calma, calma, filha. Eu tô indo. Não, põe mais cebola pra ela também. Oh, droga. Calma, eu já pus as três. Calma. Ó, tem três, seis, nove, doze, quinze cebolas ainda, filha. Nossa, é muita cebola. Calma que vai dar. Lari, vai lavar no prato. Nossa, fodeu. Já vai pôr no cebola. Nossa, vocês estão trabalhando bem. Tô gostando. Põe mais uma. Ai. Ih, dei merda. Ai, a sopa ficou pronta. Vai, põe no prato. Lari, leva lá. Tá, eu levo. É que tá. Tá, leva. Vai, põe mais uma lá. Vai que tá estourando. Vai que tá estourando. Caralho. Vai, Lari, eu vou pôr aqui a cebola pra você cortar. Vai. Vai, vai. Corta, Lari. Põe mais três. Corta, vai, vai, vai. Vai, vai, entrega aqui pra mim. Põe mais três. Não, ela tem que entregar. Eu tenho que fazer a sopa. Não, mas já vai colocando mais três. Mais fácil, deixa eu agilizar. Então, pera, vai. Isso. Ai, tá ocorrendo tempo, Lari. Vai. Eu tô indo. Quatro, cinco, cinco, seis, três, dois, acabou. Vamos ver como vocês foram. Ah, foi 88 moedas aqui, ó. Tá bom? Opa, Lari, coloca um monte. Olha lá, três estrelas. Agora é hambúrguer, é mais difícil. Ó, o tanto de coisa que vocês vão fazer pro hambúrguer. Puta que o pariu. Bater a carne, mano. Quem que bate carne? Vai. Onde que bate a carne? Sei lá, não sei. Ah, uma carne e um hambúrguer. Pega a carne. O que que eu tenho que fazer? Leva a carne lá no negócio, lá. Lá na panela. E o hambúrguer? Não, a carne lá na panela. Isso aqui, o hambúrguer. O hambúrguer tá aqui. Não, você tem que estar fazendo, Lari, sim. Era só levar a carne lá. Ai. Você tá fritando. Não, mas no meio, acho que funcionou. Lari, o hambúrguer tá aqui. A próxima é uma carne, um hambúrguer e um alface. Então, peraí, eu fico... Não precisa cortar a carne, eu acho. Precisa, pra fazer o hambúrguer. Tá vendo, ó. Aí ele tá cozinhando o hambúrguer. Eu pensei que colocava direto. Mais um alface, o alface só corta. É, o alface só corta. Ó, Paula, pega. Tá pronto? Tá, ué. Não, não tá, não. Não ficou pronto, não, Paula. Deixa eu volar lá. Tem que esperar o... Aí, agora tá pronto. Você viu o sinalzinho? Vi. Tá velho. Beleza, o hambúrguer tá pronto. Nossa, tem o que tem, vai tomate. Tem que devolver a frigideira. Põe lá. Em prata. Isso. E treino. Boa. O próximo é alface... Cadê o hambúrguer, Lari? Traz um hambúrguer aqui pra mim. Tá, pera. Alface... Não, deixa que eu... Não, já peguei. É o pão, amiga. Ah, tá, o pão. Desculpa, amiga. Tá, o pão, isso. Vai, alma. Ai, não, pera. Só isso, acabou. Só pode entregar. Entrega. Isso. O próximo é alface, tomate e carne. Já tem o tomate cortado aqui. Ó, o pão já vai pôndo no pão, ó. Vai pôndo no pão. Vou fazer o hambúrguer aqui. Isso. Nossa, tem que lavar o prato, hein. Puta que o barilho. Calma que eu já lavo, calma que eu já lavo. Vou pegar a carne. Isso, põe aí. Alface também. Tem que devolver lá em cima. Ai, eu devolvo depois. Tô até feliz depois. Se não... Tá ficando sem prato, hein. Vou lavar, calma. O próximo é pão, alface e carne. Como é que eu lavo o prato? Aonde que lava? Lá do outro lado, lá em cima. Pão? É pão ou alface só. Pão, alface e carne, quer dizer. Isso. Ó, dois pratos tá lavando já. Cadê alface? Cala, ele não cortou. Falta só alface. Isso, pega, corta o alface e leva lá. Nossa, você jogou alface fora, beleza. Droga. Tato. Corta, 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 corta. Vai, leva lá. E esse aqui não tá pronto? Não, agora tá. Aí, pronto, vai. Vai, vai. O próximo é pão, alface. Põe a carne aqui pra mim, Lari. É carne, tomate e alface. Põe a carne aqui pra mim, Lari. Tá, tô cortando a carne. Carne, tomate e alface. Cortando a carne. Isso, a Paula vai lavando lá. Não precisava ter lavado. A carne. Eu acho que é bom esperar... Esperar quando tiver mais, igual a Lari fez. A Lari pegou dois. Não, tem que cortar, Lari. Tem que cortar, Lari. Tem que cortar, droga. Vai, corta. Cadê o pão? Eu vou pegar o pão, peraí. Pão, alface, tomate e carne. Ih, peguei o alface, agora vou cortar de alface. Pão, alface. Pão, alface, o quê? Pão, alface, tomate e carne. Não, pega a carne, ele tá pronta. Pão, pão, pão. Isso, agora falta o tomate. Falta o tomate. Alface? Isso, alface. Pega o tomate, Lari. Falta o tomate. Ai, peguei errado. O próximo é só alface e carne. Ó, pega lá a carne, põe o alface que já tá cortado e já tá filé. Isso, põe dentro do pão. Põe dentro desse pão aí, já entrega, Lari. Entrega lá. Entrega, Lari, entrega. Põe o alface e já pode entregar também. Vai, amiga. Que alface. Aí, ó, põe. Isso, já pode entregar. Entrega lá, entrega lá. O próximo é pão, alface, tomate e carne. Pão. Alface, tomate e carne. Não esquece de lavar a prato, hein, gente. Tá com o prato só. Calma, calma, calma. Calma, calma. Faz na carne. Pão, alface, tomate e carne. Ih, tem um pão ali. Ele acha que tá promecendo aqui, ó. Então, põe aí. Não, ele acabou de colocar o pão. Põe aí o pão dentro aí. Beleza. Tomate, beleza. Tá faltando tomate. A carne tá terminando lá, Lari. Falta tomate? Isso. Não, tomate. Põe o tomate e pega a carne. Pega a carne. Pega a carne. Eu tô lavando o prato. Tô lavando o prato. Vai, vai, vai. Pera aí, boa. Pega a carne, guarda a carne. Isso, pode entregar. Quer dizer, põe no prato, né? Tá no prato já. Já tá no prato? Não, não tá. Eu acho que ele tá no prato, não. Põe aqui, põe. Vai, vai, amiga. Ó o prato, ó o prato. Pera aí, deu tilt. Amiga, você tá me arrastando. Tem um prato. Isso, vai, vai, vai. Acabou. Ah, vocês foram bem, vocês foram bem. Ó, fome bem. Nossa, gente, aí meu bracinho tá ficado. Eu acho que vocês foram o melhor, esse. Fogando, nossa, estrelinha. Mas vocês ganharam 150 conto, velho, por favor. É. Eu sei, né? Tá. Ó, isso aí, a gente trabalha em conjunto, tudo. É. Ó, isso aí, a gente trabalha em conjunto, tudo.